Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser eu dando uma geral lá na casa da minha sogra. Ela tá viajando, né? O meu sogro, ele tá trabalhando fora. Aí ela vai voltar esse final de semana e ela pediu pra eu dar uma limpeza lá pra ela. Eu vou pra lá agora, hoje é quarta-feira. Me acompanha aí, espero que vocês gostem. Roda a vinheta! Música Música Então você é legal. Oi gente! Oi gente! Tivemos uma pausa aqui na casa da minha mãe, tá tomando um café. Café? Essa é a minha avó, Maria. Fala oi vó. Oi vó. Fala oi vó! Oi, tudo bem? Paulinho se acabando aqui, ó. Tem pão, bolachinha. A dona Luísa resolveu aparecer hoje, gente, dos outros vídeos. Ela nunca quis aparecer, costurando o tempo todo. E daqui a pouco a gente vai continuar o nosso dia lá na casa da vovó? Paula. Da Paula! A gente já chegou aqui na casa da minha sogra. Não sei como tá. A sala tá assim, que os meus sobrinhos estavam aqui. O quarto tá arrumado até. A cozinha. Tem um pouquinho de louça ali pra guardar. O banheiro também tá organizado. Eu vou lavar só. Tudo bem escuro. O banheiro também tá tranquilo. Vou lavar. E é isso. Bora lá. Aqui temos uma barraca. Ali em cima também tá de boa pra lavar o quintal. Vamos lá começar, pessoal. Acompanha aí. Aqui temos uma barraca. Eee! 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 Música Oi. Oi. Oi, Léo. Música Oi, Tia. Fala o Heitor. A Vanessa aí está na luta, limpando a sala, ouvindo o hino. Ah, que bênção. Música 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 Deixa eu ver. Vamos tirar. Terminamos. Já está tudo limpinho. Agora, a gente vai esperar o salgado, né? Tá com fome? Mel, olha aqui. Olha, estamos presos. Como vamos sair daqui? Iremos para cima. A menina está descabelada. Eu vou colocar. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.